Foram muitos cupons e uma alegria imensa ao ver que tinha sido a sorteada. Eu tinha todos os meus cupons no celular. Na hora que sorteou, eu achei o cupom e a minha reação foi entregar meu celular pro meu noivo. Aí ele pegou e já ficou assustado. Eu falei, agora vamos esperar ele falar meu nome pra poder vir a comemoração. Mas, nossa, eu fiquei... foi uma ansiedade, felicidade, desespero, nervosismo. A Thaís chegou cedo no supermercado Tatico de Campinas. Recebeu o cartão que deu a ela o direito de fazer compras grátis por um ano. E, claro, foi direto às compras. Esse prêmio vai me ajudar muito, assim, em meio a essa pandemia, tudo, mas agora a minha casa saiu, em breve eu estou casando. E um ano de compras grátis nesse supermercado maravilhoso vai me ajudar demais da conta. Pra nós, da rede Tatico, continua sendo uma satisfação enorme, né, sortear esse um ano de supermercado grátis. E a gente percebe que é pra uma pessoa que realmente está precisando. Ela vai se casar agora, né, então eu acredito que seja, assim, um bom presente durante aí 12 meses. A outra sortuda foi a Nilce, que ganhou o presentão da construção das lojas Irmão Soares. Eu fiquei desorientada. Como eu disse pra Silvier, acho que até o vizinho da esquina escutou o meu grito. Aí a emoção foi muito grande. O prêmio vai mudar a vida dela. Eu moro de aluguel, né, só que um filho meu, ele tem um lote e ele me cedeu um pedaço. Aí eu vou ver o que eu posso fazer pra levantar algo pra eu sair do aluguel. Mas a expectativa tá grande pra morar no que é meu. Eu até os parabéns, que realmente é muito esforço, né, mas isso comprova que vale a pena participar. Sempre alguém ganha. E a senhora acreditou no Irmão Soares, no Balão Geral, e tá aqui na empresa recebendo o presentão da construção. E além do prêmio, ainda tem aquele apoio que o Irmão Soares dá, né? Exatamente. Precisando da nossa ajuda pra ajudar na obra, na orientação, alguma coisa. A gente tem arquiteto, tem tudo, né. Isso aí é muito fácil pra gente fazer, tá bom? Por último, e que não poderia faltar, uma bolsa integral de graduação à distância pela Uniaraguai. O sortudo foi o Elton, que vai passar esse prêmio pra filha dele, não é isso mesmo? Vai mudar a vida da sua filha. Exatamente. Que curso que ela escolheu? Marketing. Oh, na área de marketing. Isso. E o senhor escolheu dar esse prêmio pra ela por quê? Pelo fato que é difícil hoje ter uma faculdade, né? Então ela tá tendo esse privilégio. Eu considero um privilégio. Se fosse pro senhor pagar, ia ser o mais difícil. Exatamente. Ia ser mais difícil. A gente faz o esforço, mas é, seria mais difícil. Seria muito mais difícil. E quantos anos ela tem? 16. Oh, veio em ótima hora, porque ela tá bem na época mesmo de ir pra faculdade. Exatamente. Que coisa boa. E ela tá feliz? Nossa, todo mundo lá em casa tá super feliz. Ficou super alegre com o prêmio. Leio em ótima hora. Ótima hora. Nós vamos transformar mais uma vida, né, por meio desse prêmio aí, uma graduação, uma bolsa integral de graduação à distância. Como o senhor Elton não vai utilizar, vai passar pra filha dele, já tem 16 anos, já pode entrar na instituição com a assinatura dele, claro, com autorização. Segundo o que ele citou, ela vai escolher algum curso na área de marketing. Nós temos marketing, nós temos publicidade e propaganda, que sem dúvidas vai transformar a vida dela. Desta vez, o balanço geral nos bairros foi feito de uma forma diferente. Por causa da pandemia, não teve público e foi realizado aqui na sede da Record TV Goiás, no setor Bueno. O sorteio dos prêmios foi ao vivo e as pessoas preencheram o cupom de casa mesmo, pelo computador ou celular. A próxima edição deve ocorrer da mesma forma, sem aglomeração, mas com muitos prêmios. E por isso mesmo, você não pode perder. Será no próximo mês. E aí E aí E aí E aí